Você tá sozinho pra lidar com você mesmo. Oi, meus amores! A gente já fez terapia aqui nesse canal antes, né? Com os vídeos de angústia e arte, leveza e arte. E já tem um tempo que eu tava pensando qual outros sentimentos eu podia falar, relacionar com arte. E eu tenho uma predileção por sentimentos obscuros. Minha mãe tinha uma amiga que era muito dramática, do jeito que a gente gosta. E ela sempre falava a seguinte frase. Eu nasci sozinha, eu vou morrer sozinha. E você sabe que essa frase ficou em mim, assim. Eu fui crescendo, amadurecendo, sei lá se amadureci, mas... E o significado dessa frase ficou se transformando dentro de mim. E eu vi que ela tava certa, né? Você tá sozinho pra lidar com você mesmo. Por mais que você tenha amigos, família, pessoas que te amem e que te deem todo o suporte e tal, enfim. Só você vai sofrer o seu sofrimento. Você vai sentir a alegria da sua alegria, sei lá. E é isso, né? A dor e a delícia de ser o que se é. E isso é bonito, mas também é assustador, né? Você tá sozinho. E é por isso que hoje vamos falar de solidão. E como a gente sublima esse sentimento em obras de arte. A solidão tem uma coisa angustiante que leva a gente pras obras do vídeo que a gente fez sobre angústia. Tipo o grito, o hopper. Hopper, muito hopper. Os personagens do hopper são sempre muito solitários. Mas você não precisa estar fisicamente sozinho pra sentir a solidão. Nós, seres modernos, principalmente na cidade grande, né? Com várias coisas acontecendo, barulho e gente o tempo inteiro. Mesmo assim, a solidão não sai do nosso pé. É isso, assim, de você estar sozinho na multidão. Tem aquele quadro do Ernest Ludwig Kirchner que a gente falou no vídeo do Expressionismo. Que é exatamente isso, assim, essa angústia da vida moderna e você ali sozinho tendo que viver e experimentar aquilo tudo. E não é também porque você tem um companheiro, uma companheira e tá acompanhado que você também não vai sentir a solidão. Aliás, essa solidão a dois é chatinha, né? Eu lembrei do quadro do Grant Wood. Eu tenho a impressão de que eles são muito sozinhos. Eles moram longe de todo mundo, não devem conversar. Cada um no seu mundo, aquela casa deve ser um silêncio, uma solidão. Eu pensei muito na Frida Kahlo. Ela ficava muito sozinha, principalmente nos momentos das cirurgias, em que ela tava se recuperando de alguma dor. Ela ficava muito na cama. Ela pintava a si mesma porque era o assunto que ela tinha. Ela tava o tempo inteiro com ela. E como é forte a maneira como ela se enxerga e se retrata. E quanto a solidão fez ela elaborar a visão que ela tinha dela mesma. Os autorretratos têm essa característica, né? De ser você sozinho com você mesmo. Ou o artista pensando e retratando a si mesmo. Uma amiga me falou dos retratos do Rembrandt. Que ela sente essa solidão tanto nos retratados, que tão ali fazendo seu esforço pra se perpetuar no mundo. A partir daquela imagem que tá sendo pintada. E até o artista que tá cumprindo a função dele. Os autorretratos do Rembrandt me dão uma sensação de solidão. E acho que não importa muito se você tá num quarto pequeno ou numa natureza grande, exuberante, vasta. Até porque na natureza você também pode sentir a sua impotência. E uma certa insignificância, né? Que a gente fica aqui com esses nossos egos. Mas se você for olhar, né? E isso pode aumentar ainda mais a sua sensação de solidão. O Amuzoz, aquele autor israelense, ele fala pra você caminhar todo dia no deserto. Que te dá uma consciência da vida e da efemeridade. Talvez não tenha muito a ver com solidão, mas com o fato de que você vai passar pela morte sozinho. É, a amiga da minha mãe já dizia, né? Vai morrer sozinha. Eu pensei na solidão que te dá quando você tem uma causa, valores muito fortes. Que você precisa brigar, lutar por eles. E às vezes você tá nessa luta sozinho. Pra ir contra o mundo. Sei lá, eu posso falar das feministas. Já que a gente tem uma série de feministas aqui nesse canal. Tem uma obra da Annette Messager, que é uma parte da coleção dela de provérbios. Que diz, o que é pior que uma mulher? Duas mulheres. É, você pode começar a luta sozinho, mas quanto mais gente, melhor. Ainda caminhando por situações sociais, quando tem uma guerra ou um conflito muito violento, por exemplo. Existe a solidariedade, mas também deve existir um medo do outro. Você tá sozinho pra cuidar de si. Nessas situações extremas. Pensei no Guernica, do Picasso. E quando você tem um sonho, por mais que os outros te apoiem e tirem toda a colaboração, aquilo depende só de você. É sozinho, tomando as suas atitudes, que você vai construir. Que quadro que a gente pode botar aqui? Qualquer surrealista que fale de sonho? Dali ou Magritte? Que os sonhos, eles às vezes não fazem o menor sentido. Aliás, na grande maioria das vezes. Às vezes, quando eu me sinto muito solitária, eu busco a companhia de um livro. Seja uma solidão física, que sei lá, tô sozinha em algum lugar. Ou a solidão de um sentimento, que é uma coisa muito específica, que você precisa achar outro lugar pra espelhar aquilo. Tem um quadro que é do Baltus, que é a Kátia lendo. A Kátia tá muito engraçada lendo. E eu vi uma instalação com livros na exposição do Portugal Portugueses no Museu Afro Brasil. Era uma pilha de livros e escorria um líquido dourado deles. Chamava a matéria do esquecimento da Sofia Leitão. E às vezes você se sente tão sozinho e desesperançoso da solidão, que dá vontade de se entorpecer pra esquecer. E não deveria ser assim. A gente tem que encarar de frente. Mas desde sempre, a gente busca saídas mais fáceis. E mesmo assim não é fácil. Nada é fácil. Tem aquela performance da Bryony Kimmins, que ela passou sete dias bebendo, mas era mais um experimento de criatividade, pra ver como é que ela reagia alcoolizada no momento de criar. Ah, e tem aquela tela do Manet, que tem uma atendente de bar. É uma coisa assim, meio Reginaldo Rossi. Garçom nessa mesa de bar. É assim, né? Pra esquecer a solidão. Eu acho que ter uma responsabilidade muito grande também deve dar um sentimento de solidão. Tipo, se você é um chefe político, ou de uma grande empresa, ou mesmo uma mãe com a responsabilidade de um filho. Tem esse quadro do Gerard Richter com a mãe segurando o bebezinho, que é bem lindo. Dá pra olhar a solidão de uma maneira mais alegre também? Eu tenho uma amiga que é mais sonhadora, e aí ela me falou, ah, tem esse quadro do Chagall, que tem um músico cantando sozinho. E ele tá ali, né, com a sua melodia, mas é uma solidão esperançosa, sabe? Parece que ele vislumbra uma coisa boa pro futuro, ou ele tá lembrando de alguma coisa bacana. Tem uma melancolia bonita ali nessa solidão. Ainda mais acompanhada de música. Tem uma solidão que eu gosto, que é a solidão de você ter uma vida que só pertence a você, seus segredos e coisas que só você entende. Você é o seu melhor amigo? Me dá um alívio pensar que tem coisas da minha vida que são só minhas. Eu comprei essa foto aqui da Susan Meiselas numa promoção da Magnum Fotos. Aliás, acompanhem eles lá no Instagram, que tem só aqueles mega fotógrafos. Eu comprei essa daqui e uma do Miguel Rio Branco por 100 dólares. E eu acho que essa foto representa um pouco isso, porque tem essas duas menininhas, e é uma coisa meio eu e meu alter ego, assim. E essas menininhas, elas são meio briguentas, assim, meio atitude. Eu gosto delas. Talvez eu tenha viajado muito nesse vídeo e não tenha exatamente falado de solidão, porque, sei lá, os sentimentos, eles se misturam, né? É tudo uma coisa só, um bololô. Mas vamos conversar aqui nos comentários. Eu quero saber quais obras que vocês lembram de solidão e como vocês tratam a solidão. Essa coisa toda, né? Se inscreve aqui no canal e dá like aqui no vídeo. Eu vou deixar as redes sociais todas aqui, o grupo do Facebook e toda essa maravilhosidade. Beijo! Tchau! Tchau!